Nos últimos anos, tem acontecido mudanças tecnológicas muito significativas. Segundo o cientista político Fernando Schiller, há uma, podemos considerar, ou ele considera, em uma crônica que fez, de que tivemos, e ainda temos, logicamente, três revoluções. A primeira delas foi em relação ao computador, a segunda, a internet, e agora estamos aí com a inteligência artificial. Todas essas mudanças, elas, logicamente, que causam na sociedade, nas pessoas em geral e no mundo todo, especialmente com a intensidade que todas elas provocam, de mudanças nas relações, enfim, grandes preocupações e muitos medos, inclusive, porque atinge as pessoas, geralmente, não só nas suas relações pessoais, mas também, e fundamentalmente, nas suas questões profissionais. Em relação ao computador e à internet, já é um passo adiantado que nós temos. Já está no nosso cotidiano e nós, hoje, não temos como pensar em voltar a um tempo sem a existência dessas tecnologias. Elas estão no nosso dia a dia e nós já nos acostumamos, pessoalmente e coletivamente, com o seu uso. E toda vez que há algum problema, nós sentimos a sua falta. E isso, tanto uma quanto outra, elas são feitas e geridas por humanos. E, claro, elas podem ser utilizadas para o bem e também para o mal. Nem bem saímos dessas questões todas relacionadas, tanto com o computador quanto com a internet, e já estamos aí com o alvoroço. Porque a inteligência artificial, que é uma forma de utilização de máquinas, sucintamente este conceito, para fazer atividades humanas de forma autônoma e baseadas em instrumentos da própria internet, como bancos de dados que são utilizados, ela tem, por parte de vários estudiosos, a colocação como algo irreversível. E nós concordamos com isso. A exemplo do computador e a exemplo da internet, a inteligência artificial já está presente e a tendência dela é de se aprofundar. Não vejo, modestamente, que tenha alguma catástrofe, como pensávamos da internet e do computador, utilizando a pessoa humana para atividades mais, digamos assim, mais sofisticadas, e não para coisas comuns ou coisas mundanas. E essa inteligência artificial, ela já está presente de diversas formas. Algumas que a gente tem conhecimento e outras nem tanto. Quando pesquisamos o Google, quando utilizamos em vários procedimentos de diagnóstico na área da saúde e na própria agricultura, com os tratores autônomos e com o uso dos drones. E isso aí deve se intensificar. Porque é uma tecnologia, como já dissemos, que veio para ficar. E já existem muitas discussões a respeito disso em ambientes científicos, a partir de universidades e de outras instituições, especialmente na área da educação. E é bom que seja por esta área que seja aprofundado este assunto. Porque nós precisamos instrumentalizar os professores para que passe para as próximas gerações, na formação das próximas gerações, o uso correto da inteligência artificial. E que isso não se transforme em alguma coisa como um mau uso que temos em muitos casos hoje em relação à internet. Importante dizer, para concluir, que nós não podemos, neste momento, enquanto país e enquanto sociedade, ficarmos a reboque dos países desenvolvidos, como aconteceu em relação ao computador e à internet. E nós temos que também discutirmos e estarmos atentos a todos esses avanços. Por que dificuldades, por que as consequências disto ou daquilo, o término desta ou daquela profissão, enfim, o tempo, sempre ele se encarregará de resolver. Mas é um fato, indiscutivelmente, que está aí e que nós temos, enquanto esta geração e as próximas gerações, ir se acostumando e buscando os aspectos positivos que isso pode dar para nós, enquanto pessoas e para a sociedade no seu conjunto. Boa tarde.